Na epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Quem esteve aqui na última quarta-feira, certamente pôde ouvir uma introdução a essa segunda parte do livro de Efésios, levando em consideração que essa epístola tem seis capítulos e que os três primeiros capítulos são de natureza teórica, no sentido de que Paulo faz uma abordagem hermenêutica acerca do supremo propósito de Deus, apresentando como quem faz uma proclamação das verdades centrais do Evangelho, como quem faz a defesa, uma apologia a esta verdade, o apóstolo Paulo apresenta a ortodoxia do Evangelho nos capítulos primeiro, dois e três de Efésios. Na segunda parte, que começa no capítulo 4, capítulo 4, 5 e 6, o apóstolo Paulo faz aquilo que nós chamamos de ortopraxia, que é a prática correta, a aplicação e a prática correta da sã doutrina, da verdade apresentada. Ortodoxia é a apresentação, é a proclamação da sã doutrina. Ortopraxia é como que essa verdade compreendida no coração, ela agora é aplicada de modo prático na nossa vida cotidiana. E nós vimos então, na semana passada, inclusive quem não teve acesso a essa mensagem ou não esteve presente na reunião, pode acompanhar, ela já está postada no canal do YouTube do Ministério, já está lá, é uma bela mensagem, vale a pena ouvi-la uma, duas, três vezes, vale a pena se refletir sobre a verdade que lhe foi apresentada, até mesmo para dar continuidade aos estudos a partir de hoje. Então, convido a todos a lerem comigo, capítulo 4, dos versículos de 1 a 6. Rógo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e macidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fosse chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e estar em todos. Amém, queridos? Essa porção que introduz a segunda parte dessa epístola, no caso, capítulo 4, versículos de 1 a 6, esse trecho que acabamos de ler, pode ser dividido em pelo menos duas partes, ou melhor, três partes. A primeira seria o versículo primeiro, em que nós temos o rogo do apóstolo Paulo, a segunda é o modo como nós podemos alcançar o cumprimento daquilo que o apóstolo Paulo rogou, e os versículos 4 a 6, a terceira parte, nos falam, portanto, do princípio da unidade. Temos, portanto, um rogo à unidade, temos então o modo como nós devemos desenvolver esta unidade, e por fim nós temos o princípio dessa unidade. Essa terceira parte que fala do princípio da unidade nos leva a compreender a importância da unidade, no sentido de que fora desse princípio não pode haver unidade. Qualquer coração que se oponha a esse princípio e, portanto, consequentemente, se negue a praticar o modo como se deve obter essa unidade no versículo 2, e deixando assim de atender ao rogo de Paulo no versículo primeiro, certamente quem assim procede jamais alcançará a unidade. Amém.